Olá, boa tarde. Este é o Redação TVE. Você acompanha agora as informações desta quinta-feira, 18 de junho. A Secretaria da Saúde de Porto Alegre confirmou hoje pela manhã a 59ª vítima fatal da cidade. Um homem de 81 anos que estava internado no Hospital Conceição. Canoas, na região metropolitana da capital e Encantado, no Vale do Taquari, também registraram mortes por Covid-19. Com isso, o Rio Grande do Sul chega ao total de 394 óbitos. Essas mortes ainda não entraram no levantamento da Secretaria Estadual da Saúde. E Porto Alegre deve ter novas restrições às atividades econômicas e à circulação de pessoas. A informação veio do prefeito Nelson Marquesan Jr. em reunião virtual com especialistas para discutir a estratégia de combate à pandemia. As ruas de Porto Alegre podem voltar a ficar quase vazias. A velocidade no aumento de ocupação dos leitos de UTI, que se acentuou nos últimos dias, é um fator determinante para o conteúdo das próximas medidas da administração municipal. Segundo o prefeito, em debate virtual com especialistas, a ideia de restringir mais a circulação para diminuir a propagação do vírus, visa a evitar providências mais drásticas. A prefeitura planeja ou vislumbra um cenário de ampliar restrições. Nos próximos dias, não é um cenário de diminuir as restrições, não é um cenário de manter como está. As projeções nos determinam, nos orientam, que a gente amplie as restrições justamente para evitar o lockdown. A pandemia nos faz repensar a rotina. Por isso e por outras razões, muita gente tem relatado ansiedade, tristeza, medo, sentimentos normais diante do que acontece. É preciso aproveitar esse instante e buscar também novas formas de valorizar a vida. Confira na reportagem. Surgiram dinossauros. Hipopótamos. As fantasias e o improviso são necessários por causa dela, a falta. O abraço dá saudade. Viver com perspectivas tão diferentes traz um turbilhão de sentimentos. E cada um enfrenta sua batalha. Acho que tudo isso, toda essa situação acaba trazendo bastante ansiedade, porque a gente quer que termine o quanto antes, mas ao mesmo tempo a gente não tem uma perspectiva de quando vai acabar. A chegada do coronavírus ao Brasil coincidiu com o início do meu tratamento de quimioterapia para um câncer de mama. Então, para mim, esse momento está sendo duplamente desafiador. Não é fácil conviver neste mundo sem saber o que vai acontecer no dia de amanhã. Não saber, não se reconhecer. Emoções que mexem com todos. Mexe muito com esse nosso afetivo, assim. E com medos, medo da morte, medo de adoecer, medo de perda de pessoas queridas, que nós gostamos. Todos esses medos, assim, eles vêm muito para fora. E o como lidar com isso, basicamente, está muito relacionado a essa questão de o que eu vou fazer, de fato, para suprir dentro de mim essas faltas que tudo isso está gerando. Nós temos aqui construir em nós mecanismos de segurança, mecanismos de fluência emocional, que eu possa, por exemplo, expressar para as pessoas que eu amo aquilo que eu sinto, elogiar mais, falar mais da importância dessas pessoas na minha vida, ter mais clareza da importância de estar vivo, ter mais gratidão por essa vida que nós ganhamos aqui. Então, são processos desse desenvolvimento que vão fazer com que a pessoa possa lidar melhor com esse pós-pandemia, vamos dizer assim. Porque se tem uma coisa que nós podemos aprender em momentos de crise extrema, como nós estamos passando, e com certeza tem, tem mais que uma coisa que se pode aprender, mas uma das que eu gostaria de destacar é justamente que nós precisamos rever a nossa vida. Sabe? Nós precisamos olhar para tudo que a gente está vivendo e pensar assim, bom, o que eu quero de fato para mim, o que eu quero de fato para o mundo, o que eu quero de fato para as pessoas que são importantes para mim. As pessoas que vão, que passaram por isso, estão passando por isso com feridas. Essas feridas se abriram, algumas já vinham acontecendo antes e agora elas estão muito mais expostas e elas vão precisar de uma cura, elas vão precisar de um cuidado muito especial nessa pós-pandemia, com certeza para que o mundo possa se ressignificar, possa ter perspectivas realmente interessantes para a humanidade. Ninguém precisa também sofrer sozinho, né Ivan? A gente tem canais e as pessoas só podem como devem, né? Pedir ajuda. E nós precisamos muito desse apoio. Então, tanto o apoio psicológico, a busca espiritual, e aí eu falo de meditação, eu falo não de uma perspectiva religiosa em si, embora perspectivas religiosas também possam ajudar, mas principalmente essa questão de autoconhecimento, de meditação, da pessoa ter esse cuidado com ela própria, né? É fundamental. Porque sofrer já é difícil, sofrer sozinho é muito mais difícil. Então, não só preciso buscar ajuda profissional, como também preciso buscar formas criativas de estar em contato com as pessoas, né? De poder me comunicar com as pessoas. E no pós-pandemia, que a gente espera que chegue o quanto antes, né? Nós precisamos também de muito cuidado para que tudo isso que dentro de nós machucou possa ser curado, possa ser cuidado. A gente quer logo que tudo acabe e que volte ao normal o quanto antes. Vamos manter a fé. Que nós possamos repensar a nossa relação com o próximo, repensar a nossa noção de coletividade e de solidariedade. E por falar em emoções, uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Santa Maria apontou que a saúde mental de 65% dos entrevistados piorou durante a pandemia. O estudo que analisa sintomas de ansiedade, estresse e depressão entre os brasileiros teve seus primeiros resultados divulgados ontem. E é sobre eles que a gente fala agora com o Vitor Calegaro, que é coordenador do projeto e psiquiatra do Hospital Universitário de Santa Maria. Doutor, como se chegou a esse número, não é 65% de piora da saúde mental? E como o senhor avalia esse resultado? Boa tarde. Boa tarde. Essa pesquisa, ela é uma pesquisa de seis meses de seguimento. Esses primeiros dados que a gente está mostrando são referentes, então, à entrada dos participantes. São dados que foram coletados no final de abril, início de maio. Então, é uma pesquisa online, onde as pessoas preenchem uma série de questionários online. Esse dado da piora da saúde mental foi uma pergunta que nós fizemos sobre uma percepção subjetiva. O que você acha? Se a sua saúde mental piorou, melhorou, continua igual? Então, 65% mostraram exatamente isso, que teve piora e em torno de 20% que piorou muito a saúde mental. É um achado subjetivo, mas houve uma correlação desta percepção com achados objetivos, com níveis de ansiedade. Ou seja, quem disse que a saúde mental piorou muito, teve realmente mais sintomas de ansiedade, depressão, transtornos de estresse pós-traumático e alcoolismo do que quem disse que não afetou muito. Então, aponta para algo que a gente está sentindo como população, como cidadãos, dar um dado objetivo de justamente isso. Agora, isso foi coletado lá no final de abril. Pode ser que agora, na segunda etapa que a gente está coletando dados agora, nesse momento, durante o mês de junho, essa percepção já seja diferente. Gente, isso é uma hipótese nossa, mas se espera, através de vários estudos, que no momento que as coisas mudam na realidade, existe um processo de adaptação, onde a gente tem mais sintomas de ansiedade, a gente dorme menos, fica mais preocupado, uma série de coisas que acontecem. Mas, para a maioria das pessoas, se espera que vão ter uma adaptação, e com o andar deste novo, normal, as coisas vão se acalmando. Claro que essa é uma hipótese e é algo que talvez, talvez, Lívia, daqui a uns 15 dias, 20 dias, eu possa te dizer um dado mais concreto, se realmente isso aconteceu, como é que vai ser. Porque a gente está coletando dados agora nessa segunda etapa. Sim, a pesquisa mostrou quais são os aspectos da pandemia que têm pesado aí, ou pelo menos que pesaram nessa primeira fase, na saúde mental dos entrevistados? Sim, isso é o mais importante, por isso que a gente quis relatar esses dados, socializar eles para a população, para a comunidade, porque tem umas coisas importantes. Por exemplo, baixa renda, situação de desemprego, situação de endividamento, são fatores que estão associados a mais sintomas de qualquer coisa, seja de ansiedade, depressão, alcoolismo, estresse pós-traumático. Tem a questão do dormir muito mal, que pode ser dormir menos, ou dormir demais também, mais de oito horas, foi algo que a gente encontrou relacionado também aos sintomas. Ter já um diagnóstico prévio, já vinha com um transtorno depressivo, com um transtorno de ansiedade, já vinha a ser tratando. E aqui eu queria salientar, sim, as pessoas que vinham fazendo um tratamento e interromperam o tratamento devido ao distanciamento social, tiveram mais sintomas de todas essas coisas do que quem continuou fazendo o tratamento, seja ele presencial ou online, ou então com relação às pessoas que não faziam tratamento antes, que provavelmente porque não tinham a necessidade. E um outro dado importante também é sobre a depressão, particularmente sintomas depressivos associados a ter perdido algum familiar por causa da Covid. Isso é uma coisa preocupante, porque a gente vê a evolução da pandemia, a gente vê o aumento da mortalidade das pessoas que morrem, enfim, e isso a gente pode antecipar que vai ter um aumento dos casos de depressão comparado ao ano passado, comparado aos outros anos na população. E aí, então, vai existir, já existe, um aumento da demanda por procura em atendimento de saúde mental. Justamente nesse momento, quando os serviços, por causa da necessidade do distanciamento, muitos estão fechados, não estão atendendo presencialmente, está todo mundo tentando se adaptar a essa nova realidade. Mas o estudo salienta isso, que eu queria deixar essa informação, que é necessário que exista uma adaptação rápida dos serviços de saúde mental, seja eles no setor público, privado, convênio, etc. Mas é preciso uma nova forma de abordar essas questões. Ok. Bom, e quem quiser, então, participar aí da segunda fase da pesquisa, pode acessar o site covidpsique.org. Muito obrigada, então, doutor Vitor Calegaro, coordenador do projeto e psiquiatra do Hospital Universitário de Santa Maria. Uma boa tarde. Boa tarde. Haverá pancadas de chuva na maior parte das áreas nesta quinta-feira, inclusive na região metropolitana da capital. No norte e no noroeste, entretanto, sol e nuvens. Em Porto Alegre, a mínima foi de 16 e a máxima chega aos 27 graus. Variação entre 15 e 21 em Bagé. Os termômetros vão dos 17 aos 29 graus em Capão da Canoa. E agora, cultura. No fim da tarde de hoje, tem projeto Mistura Fina para assistir no conforto de casa. E o convidado de hoje é o Tonho Croco. O músico vai estar ao vivo com seu violão a partir das 18h30 na página do projeto no Facebook. A iniciativa ocorre todas as quintas-feiras, sempre nesse horário. E tem o apoio do Teatro São Pedro e financiamento do ProCultura RS. E depois do Tonho Croco, você pode assistir outra live da Glau Barros. A cantora comemora um ano de lançamento do seu primeiro disco Brasil Quilombo. E vai mostrar muito samba nessa apresentação que começa às 8h da noite. Para assistir, é só acessar os perfis da cantora nas redes sociais. E a gente encerra então com ela, Glau Barros, interpretando uma canção do Nelson Coelho de Castro. O Redação TV volta amanhã às 15h para as 2h da tarde. Uma boa tarde para você e se puder, fique em casa. Hoje eu já sei quem me faz mais, hoje eu já sei quem me é, hoje eu já sei quem me passa, hoje eu já sei quem me vê, hoje eu já sei quem me gosta mais.